O que é o Jornal da Manhã? O Jornal da Manhã? O Jornal da Manhã? Navio atracado, com segurança. Vem comigo. A manobrinha era conduída, super técnica. O Jornal da Manhã? Muito grande. Comandante feliz. Ainda faço um exercício. Vamos! Música 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 A CIDADE NO BRASIL Aí, o tempo mudou, o marzinho está encapelado aqui fora O negócio, o bicho está solto aqui fora, hein? Vem pra cá a cimenta. Vai, let's go! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL 9.2? Ok, muito bem, capitão, muito obrigado 3,2,3 Pedrinho está fazendo essa manobra com maestria Olha só, navio girando um pouquinho de seguimento avante Está perfeita Manobra exemplar E aí 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 Fala alguma coisa sobre a manobra A manobra foi tranquila A gente tirou de proa no cais Manteve sempre um seguimento avante Bem devagar O comandante ficar tranquilo Depois a gente tentou encostar devagar aí Menos de 0,2 Nós Ficou tranquilo com a ajuda aí do Hélio Pessoal do BTP também É isso aí E aí galera Adorei A manobra foi tranquila Pedrinho deu um show Eu fiquei muito feliz E tranquilo Comandante muito calmo também Foi tudo certo Aí galera Valeu hein Olha E aí E aí Aí galera Você não tem ideia São mais de 4 andares de pra baixo De máquina Impressionante E aí Aí, isso pra quem gosta de navio, porra, não tem preço, cara, não tem preço. Aí, olha o tornozinho aí. O interessante, eu vivi minha vida toda em cima de navio, isso faz parte da minha vida, do meu sangue, e você relembrar isso, entrar pela Praça de Magno, ouvir esse barulho. Adoro, eu adoro isso, muito, muito bom, me faz bem. Aí, galera, aí, porra, foi uma manobra muito tranquila, Pedrinho deu um show, o comandante ficou muito feliz, porra, deu café, deu o café da manhã, ovinho, tratou o Pedrinho assim, ó, porra, também é uma manobra dessa, né, porra, tinha que tratar mesmo. Então é isso aí, galera, vem nos assistir aí no canal, valeu, forte abraço. Tchau, 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 tchau.